Você sente tensão no pescoço? Precisa relaxar essa musculatura? Nesse vídeo eu vou te mostrar os quatro melhores exercícios fáceis, simples para você fazer em casa e resolver essa tensão do pescoço de uma vez por todas. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo assim como esse. Vamos lá? Olha só, primeiro você vai se posicionar, abre o peito, baixa o ombro. Não pode ficar com o ombro aqui em cima, ombro lá embaixo. Começa a controlar a respiração e a gente vai coordenar os movimentos junto com a respiração. Então olha só, inspira, solta o ar e desce a cabeça para o lado. Volta, inspira, para o outro lado, solta o ar. Faça junto comigo na mesma velocidade. Baixa o ombro, volta, para o outro lado. Volta, volta, solta o ar. Mais uma vez para cada lado. Volta, solta o ar. Volta, volta, volta ao centro. Agora a gente vai fazer o movimento do não, do mesmo jeito. Inspira, solta o ar e gira. Olha lá para o fundo. Volta, devagar, para o outro lado. Olha para o fundo da sala. Volta. Para o outro lado. Volta ao centro. Mais uma vez para cada lado. Solta o ar. Mais um. Solta o ar. Ótimo. Muito bom. Agora a gente vai começar com os alongamentos. O primeiro deles é aqui. Você vai levar o seu queixo em direção ao ombro. Esse ombro aqui desce e você pega por detrás da cabeça. O queixo para cá. Você precisa sentir alongar essa região aqui. Abre o peito. Postura. Inspira. Solta o ar e baixa o ombro. Pode até levar a mão atrás. Fica ainda melhor. Inspira. Solta o ar. Volta ao centro devagar. Volta ao centro devagar. Para o outro lado. Ótimo. Queixo no ombro. Segura atrás da cabeça. Pode levar já a outra mão atrás. Separa bem o ombro da orelha. Afasta. E puxa. Inspira. Solta o ar. De novo. Inspira. Solta o ar. Só mais um. Inspira. Solta o ar. Volta ao centro devagar. Isso. Agora, o último exercício é bem fácil. Abre bem o peito. Baixa o ombro. Cruza lá atrás. Puxa a cabeça para o lado. Isso. Primeiro, a gente fez com o queixo para baixo. Agora, o queixo para cima. O importante é você baixar esse ombro para sentir alongar essa região. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. De novo. Inspira. Solta o ar. Para o outro lado. Cruza. Puxa. Inspira. Solta o ar. De novo. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. E volta ao centro. Se você ainda sente muita tensão nessa região, pode fazer uma compressa de água quente. Você pode pegar aquelas bolsas de água quente e deixar aqui repousando um pouquinho, que vai ajudar a relaxar bastante também a musculatura. Associando a água quente aos alongamentos, você vai perceber que vai melhorar muito a sua região cervical. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos assim como esse. Um abraço, até mais. Tchau.